TV Cidade 10, transmitindo desde Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, uma TV sem fronteiras. A coleção inverno da Pimpolho Mãe Infantil está imperdível. Tem blusões, casacos, jaquetas e muito mais. Botas a partir de R$ 49,90 e R$ 79,90 à vista. Tênis a partir de R$ 19,90 à vista. E mais de 50 variedades em tênis a partir de R$ 49,90 à vista. Vá conferir na Pimpolho Mãe Infantil, a loja que entende de criança. E não esqueça que Jesus te ama. TV Cidade 10, participativamente da caminhada em prol da inclusão social na cidade de Santana do Livramento. Várias instituições estão envolvidas nesta caminhada. Estamos aqui com o senhor Mainardi, presidente da Pai. Nós gostaríamos de saber qual a finalidade dessa caminhada, qual o intuito. Bem, nós estamos em plena semana do excepcional. E é muito gratificante que a Pai, sem sombra de dúvida, com outras instituições também de congêneres, estão aqui reunidas para realizar uma caminhada pelo centro da cidade, numa conclamação à comunidade santanense, para que não esqueçam deste segmento social, que é um dos mais necessitados e mais desprovidos, vamos dizer assim, da atenção dos entes públicos. Nós fazemos um trabalho de extremo conhecimento da comunidade, não só a Pai, mas as demais instituições congêneres, como havia dito, e que hoje, então, vem a público, vem ao centro da cidade para mostrar o seu significado e a sua necessidade de apoio da sociedade santanense. Quais as instituições que estão envolvidas? Nós estamos aqui. A Associação de Deficientes Visuais está a Pai, como já havia dito, e algumas escolas também que possuem salas especiais para a educação especial. Pelo que eu fiquei sabendo, teremos aqui a presença da Escola General Neto, estamos com a banda à frente aqui do dispositivo, que é do Celina, Celina Vares também, que tem a sala de aula especial. Haverá algum evento semelhante a esse e quando será? Bem, em termos de Semana do Excepcional, nós ainda temos alguns eventos internos na instituição, com programação para palestras para os profissionais da casa, da APAI, e eventos externos, nós vamos continuar com os eventos alusivos aos 50 anos da instituição. Temos, proximamente, a apresentação do bailado em vários locais, e para o mês de outubro está programado um sarau de prendas, onde as meninas que completam 15 anos, durante esse ano de 2014, ou seja, do cinquentenário da instituição, elas serão as debutantes, né? Só que será um sarau de prenda junto aos seus familiares, e que será realizado por conta da instituição. Muito obrigada. TV Cidade 10, valorizando o que é nosso. LFX Serviços, Festas e Eventos LFX Serviços, Festas e Eventos Baile de Casais, Formaturas, Casamentos, Exposições, Congressos e Festas em Geral Rua Dinarte Gomes de Oliveira 3113, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil LFX Serviços, Festas e Eventos Legenda Adriana Zanotto